Bom dia meninas, tudo bem? Como vocês estão? Por aqui a Marcela, tá? Hoje eu vou fazer mais um videozinho legal pra vocês. No meu Instagram o pessoal mandou muitas perguntas sobre os procedimentos, tanto referente a unha como as cílios, né? Então eu separei alguma dessas perguntas pra gente poder tá fazendo, pra poder tá tirando as dúvidas que vocês têm, né? Inclusive se tiver alguma dúvida e não tiver aqui nesse vídeo, vocês podem comentar aí embaixo que eu respondo, tá bom? Gente, lembrando, se gostar, gente, dá um curte, segue a minha página, não sei como que fala, dá um curte aí, gente, compartilha, vamos fazer esse canal crescer, tá bom? Eu vou falar da minha forma simples, não sou cheia de frufru, não sou cheia de nome toque, eu sou, quem me conhece sabe que eu sou meio doida, então assim, esse negócio de muita, muito certinho assim, não combina comigo não, tá bom? Bom, então vamos começar. Gente, a primeira pergunta é da Carol, tá bom? E ela perguntou pra mim o seguinte, Marcela, qual a marca de produtos que você usa pra fazer sua extensão de alongamento de unha? Gente, não é segredo pra ninguém, tem outros vídeos aqui no canal, né? Eu uso vólia, tá até ali atrás, ó. Ai, tá até aqui atrás. Ó, gente, tudo vólia, ó. Vólia, vólia, vólia. Eu gosto muito da vólia, gente, não é por que eu faço propaganda, porque não ganho nada por isso, é porque eu gosto da qualidade do produto, não queima a unha das clientes, segura a curvatura, ele é alto nivelante, então eu não vou ter aquele problema, por exemplo, da unha tá, como que fala? De tá ali fazendo ponto de tensão e a unha tá escorrendo, então assim, ele facilita muito, ajuda muito no controle de produto. Ele não é tão barato, mas também não é tão caro, eu acho bacana o preço dele. Aqui em Cuiabá, eu pago nele R$98, mas tem lugares aqui também que vende aí até R$90, R$92, que eu compro aqui perto do meu estúdio mesmo, tá bom? Mas eu trabalho com a vólia. A segunda pergunta é da Joyce, aqui de Cuiabá. Ela falou pra mim assim, qual gel base você usa? Gente, mais uma vez, eu também uso gel base da vólia, porém, quando eu tô sem, às vezes eu acabo usando da Beltrath, eu gosto muito, eu até tenho aqui, ó, que é da Beltrath, ó. Tá vendo? Mas na falta de gel, gente, vocês do gel base, vocês podem tá fazendo a capa base com o próprio gel de construção, porém, com uma camada bem fininha e pincelando bem como se vocês estivessem realmente passando gel base, tá bom? Bem fininho, então assim, ele segura do mesmo jeito, dá super certo. Eu já fiz isso e às vezes não apura e acaba e eu passei despercebida e não comprei gel base, eu acabo usando gel de construção pra poder tá fazendo a minha capa base também, tá bom? Então não tem muito isso, mas assim, são duas marcas que eu gosto do gel base, pra fazer a capa base é o gel base da vólia e o da Beltrath, tá? A terceira pergunta é da Margarida, de Rondonópolis. Eu tenho muita dificuldade de abrir fibra, como posso fazer? Gente, tem várias formas, né? Eu, por acaso, por exemplo, eu pego a minha fibra sempre antes da minha cliente chegar, eu já abro as minhas fibras e eu abro usando um palitinho desse aqui. Vocês estão vendo? Eu uso esse palitinho. Mas tem várias outras formas, eu coloco ele sobre a fibra e vou rodando tranquilo, ele abre bem. Eu não gosto de colocar a fibra em cima da unha, ela fechadinha, do jeito que a gente pega na caixinha e já ir moldando. Eu gosto de cortar, abrir elas todas e depois, na hora que for colocar na unha da cliente já tá meio caminho andado. Você pode abrir também com cartão, pega esses cartãozinhos de visita, eu não sei se eu tenho, aqui, tem um aqui, ó. Esses aqui, ó, com uma mão você segura a fibra, com a outra mão você vem passando. Ele ajuda bastante, tá bom? Então, aí vamos agora pra outra pergunta. Demora muito tempo de mesa. Como diminuir? Gente, tem muita pergunta assim, né? Quanto tempo você demora? Olha, vou explicar pra vocês. Meninas, não é... Vocês não têm que se preocupar com o tempo de mesa. Claro que no começo, se vocês estão começando agora, vai demorar. Eu, quando eu iniciei na área, eu fazia... Eu levava seis horas de cadeira pra fazer um alongamento de unha, né? E hoje, eu demoro três horas. Duas horas e meia, três horas, três horas e meia, no máximo. Claro que no decorrer do tempo, eu fui ensinando técnicas, né? Inclusive técnicas que eu vou estar dando dicas aqui pra vocês no passo a passo, tá? De como reduzir o tempo de vocês. E no meu curso, aqui no salão, eu já ensino as minhas alunas com o tempo reduzido. Então, elas já saem fazendo uma unha aí, na média, de três horas a três horas e meia. Tá bom? E, gente, o que que você pode fazer? O que eu falei agora, hein? Abre a fibra, deixa... Antes o seu cliente vai chegar... Vou tomar meu cafezinho, gente, ó. Estão servidas... Gente, sem café, eu não sou ninguém. Mas, então, se a minha cliente tá agendada, por exemplo, pra oito horas... Nove horas da manhã, eu chego aqui no meu estúdio, oito e meia, corto minhas fibras, deixo elas todas abertinhas aqui em cima da minha mesa. Porque quando a cliente chegar, eu não vou perder tempo ali inteiro que tá arrumando. A hora que eu passei o gel básico, eu passei a segunda camadinha do gel pra colar a fibra, eu já... Aí tá, você abriu a fibra. O que que você faz? Depois das dez fibras abertas, depois que você já fez a capa base na mão, que você já passou, o que que vocês fazem, meninas? Passa aquele gelzinho, passa o gelzinho na ponta novamente, em todos os dedos. Pega as dez fibras, só coloca. Só coloca em cima da unha, uma por uma, nos dez dedos. Enquanto você coloca em uma mão, aí você terminou de colocar a fibra nessa mão, não ajeita. Você só coloca ela e só dá um tipo assim, só coloca o dedo só pra ela dar uma firmadinha e deixa essa mão descansando enquanto você coloca a fibra, vai encaixando a fibra nessas. Aí, terminou de fazer essa, coloca essa mão pra encaixar, pega essa e aí sim você vai arrumando elas. Como a gente já abriu a fibra, elas vão estar todas assentadinhas, todas hidratadas já. Você não vai ter trabalho de ter que tá ali arrumando. Vai ser só tirar os cantinhos ali que sobraram e mandar pra cabine. Então, primeira dica, abre a fibra. Segunda dica, coloque todas as fibras nos dez dedos. Não fica ali arrumando um por uma. Coloca em cima dos dez dedos. Enquanto uma mão tá hidratando a fibra, você arruma a outra, que já vai tá praticamente hidratada. Aí, mandou pra cabine, arruma a outra. Saiu da cabine, gente, curvatura. Curva, gente. Quatro dedos de uma vez. Ah, Marcela, minha unha vai endurecer. Não vai. Eu trabalho com o gel da vólia. Então, eu tô passando a minha experiência com o gel da vólia. O que que acontece? Eu passo o meu... Eu não uso o rádio, eu uso a nova fórmula, tá? Então, eu passo o gel. Depois que eu saio da cabine, eu cortei já a fibra no tamanho que a cliente vai usar. Eu passo o gel, hidrato em cima, embaixo. Eu vejo que tá tudo hidratadinha. Nei quatro dedos. O que que eu faço? Eu mando por dois segundos na minha cabine. Lembrando que é o gel da vólia, é isso, tá? Mandei dois segundos na minha cabine. Saiu rapidinho, eu já venho curvando. Ficando com o dedo. E já dou uma pré-curvaturazinha. Eu pego as minhas duas mãos, faço em dois dedos, depois faço dois dedos. Só venho com a pinça, dando a jeito, só pra dar mais uma seguradinha. E já coloco a presilha. Gente, a cliente não vai sentir dor. A unha já endureceu. Pronto. Quatro curvaturas tá feita. Aí, você faz quatro dessa mão, depois você faz os dois dedão. É muito tranquilo. Então, isso facilita muito. Outra coisa, gente. O controle de produto reduz o tempo. Por quê? Se você trabalha com muito produto, jogando aquele monte de gel em cima da unha da cliente, na hora do lixamento técnico, você vai perder mais tempo. Gente, eu não lixo. Eu praticamente não faço lixamento técnico com a minha técnica. Por quê? O meu ponto de tensão, eu trabalho ele muito controlado. E o gel da vólia, ele ajuda pra ele ser autonivelante. Então, eu tô fazendo ali meu ponto de tensão e tô controlando a quantidade de produto. Então, gente, a hora que ele, como ele já sai niveladinho, não escorre. Eu já trabalho com a quantidade certa. No que saiu da cabine que eu pinço e já coloco a presilha, ele tá certinho. Ele praticamente já tá ali, ó, na simetria perfeita. O que eu vou fazer? Eu só vou dar ali mais uma diminuída ali um pouquinho no gel. É, assim, fazer ali o lixamento bem perfeitinho pra arrumar na simetria e afinar a nossa ponta, né? Você fazendo isso, gente, vai reduzir muito o tempo de mesa de vocês, tá bom? Então, não se pegue ali em deixar, por exemplo, assim, pra secar a minha fibra. Tem gente que deixa 30 segundos, eu deixo 10 segundos. Mas porque a minha cabine aguenta isso. Eu trabalho com, lembrando que é o gel da vólia. O gel da vólia, ele seca muito rápido. Ele é um gel muito bom, tá bom? Mas faz isso que vocês vão reduzir o tempo de serviço de vocês e manter a qualidade. O importante, gente, não é ser rápido e cair a qualidade do teu trabalho. Tem que ter qualidade, tá? Não deixe diminuir, tá bom? Então, vamos agora para a próxima pergunta. Marcela, quanto tempo de curvatura para a cabine? Eu respondi no vídeo anterior, né? Eu demoro dois segundos. Eu faço dois segundos, ó, seguro com o dedo, coloco a pinça, coloco a presilha, minha curvatura tá pronta, tá firme. Então, assim, em dois segundos eu já faço a minha curvatura, tá bom? A pergunta agora é da Tamires. Comecei a fazer unha e não estou conseguindo modelo. Como fazer? Gente, o que acontece? Por que que as modelos não vêm? Muitas vezes os modelos têm medo, querem ver como que já tá as unhas que você tá fazendo. E você não tem, porque você tá começando. Então, assim, primeiro, coloca um preço lá embaixo. Não tão de graça. Mas, assim, gente, uns 40 reais é o que nós gastamos hoje com o preço das coisas hoje, pra gente poder fazer um alongamento de unha. Então, não cobra lá 80 reais de cara. Olha, quando eu comecei, meninas, sem mentira, eu treinei modelos de graça. Eu fiz muita unha de graça durante um mês, porque eu queria ter fotos. Eu precisava ter foto. A foto é o nosso currículo, na nossa área. Então, eu precisava ter foto pra poder mostrar pro pessoal as unhas que eu já tava fazendo. Então, o que que eu fiz? Eu comprei um gel mais em conta. Na época, eu comprei um XED. Eu paguei 45 reais. E foi chamando algumas amigas, algumas pessoas. Gente, eu comecei a fazer unha, né? Alongamento de unha. E eu quero praticar. Você tem interesse em fazer? Não vai cobrar, não vou cobrar nada. Gente, eu fiz um mês. Durante um mês, eu fiz unha de graça todos os dias. E ali, as unhas mais feinhas. Eu tenho todas no meu Instagram. Eu fui começando as unhas. Conforme eu fui fazendo as unhas, eu vi no que eu tinha que melhorar. E eu ia melhorando. Quando eu anunciei, depois de um mês no meu Instagram. Preciso de modelos pra alongamento de unha com taxinha de, acho que 60 reais. Eu comecei na época. Eu já tinha foto. Eu já tinha o que demonstrar pras minhas clientes. Então, isso é interessante. As pessoas ficam assim. Ah, mas eu fiz o curso. Eu vou trabalhar de graça? Gente, é. A gente tá começando. Então, pra mim, deu certo. Eu fiz um mês de unha de graça com gel fraquinho, né? Mais fraco. Mas que durou também. E aí, depois de um mês, eu comprei. Eu consegui comprar o gel da volha. E comecei a chamar pro modelos. E fui fazendo as unhas. Onde eu tenho clientes até hoje. Que é de quando eu comecei. Então, isso é bem legal. Quanto que gasta para começar a trabalhar os produtos, os materiais? Gente, eu acho muito relativo. Vai da cabine que você comprou. Vai do motorzinho que você comprou. Do gel que você compra. Quando eu comecei, eu gastei na média aí de uns 530. Eu comprei tudo mais em conta. Eu comprei um... Tem anos 50, eu comprei um gel inferior. Mas eu diria hoje, se você comprar um gel da volha, um material bom. Você vai gastar uma média aí de mil reais. Tá bom? Faça alongamento e eles caem. Essa aqui é da Carla, tá? O que pode ser? Gente, alongamento, quando cai. Eu costumo falar sempre aqui pra minha cliente. Pra minha cliente, pra minha cliente, pra minha cliente, pra minha cliente que trabalha comigo. É culpa de quem faz. Porque, gente, a unha quando ela cai, ou é lixamento técnico, mal feito. Ou a preparação não foi bem feita. Então, assim, a unha quando cai, na hora que você vai fazer, dá uma gastadinha. Ele não muito, bem de levezinha. Tira o brilho. Passa todos os produtos certinho. Não misture e marca. Porque pode dar reação. Então, assim, não misture e marca. E na hora do lixamento, ele é muito importante. Porque se você lixar ou deixar degrau, esse degrau pode dar uma futura infiltração. E nessa infiltração, um descolamento. Então, cuidado sempre com isso, tá bom? Gente, então é isso. Eu agradeço as perguntas, tá? E espero ter tirado a dúvida de vocês. Se vocês gostaram, gente, dá um curte aí. Dá o like, né? Como o pessoal fala. Compartilha e siga o meu canal, tá? Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.